Jesus, oh meu bom Jesus, o que fiz estava certo, Senhor, ouvi meu coração, irritei profundamente meu Pai, devo não estar pronto, Senhor, Senhor, dizei, Jesus, dizei uma só palavra e estarei salvo, Senhor, ouviste-me, Francisco, assim como fiz de Pedro, a pedra onde errei minha igreja, tu foste o escolhido para relembrar minhas ações entre os homens, porque eu, Senhor, bem sabes que não sou digno, sou um pecador, Jesus. Ora, Francisco, quero mostrar mais uma vez aos homens que basta que reneguem ao pecado e sigam a mim, que eu os farei dignos. Porém, renuncia a todo o mal. Não basta só fingir esse injusto, de fiel, de bem-feitos, Deus, para ser agraciado por mim, deves verdadeiramente ser. Eu vejo tudo, ouço tudo, e sei o que se passa nos cantos mais remotos da mente humana. Senhor, não te digo que será fácil, mas esse é o caminho para chegar a esse caminho. Tu aceitas? Sim, meu Senhor. A partir de agora, serei seu fiel seguidor. Agora, vá e reconstrua minha igreja que está em ruínas. A partir de agora, serei seu fiel seguidor.